Eu vou desmocar agora, eu vou abrir a bolada. Vai ser assim. Vamos lá, vamos lá. Corta a televisão! Eu sabia! Eu recupro o meu site. Eu acho que eu vou ficar daqui, nesse cantinho aqui, viado. Morreu, viado. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Eu pego a Alphi Varana aí, mano. Eu com 8 de vida, não posso sair aqui. Eu vou voltar esse cara, hein, mano. Tá bagulando nas portas, tá bagulando nas portas. Ai, 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 ai. Para nós, para nós, para nós, para nós. Vamos embora, vamos embora. Manda um beijo. Vai ser uma garota. Olha a época. Nossa, fizeram um granada aí, cuidado. Agora, eu preciso tirar a calcinha. Vou botar um carrinho pro céu aqui pra gente matar. eu vou me chamar é 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 sim uou uou boa sim eu tirei tá dronando uou meu deus caralho a gente tomou um combo fudido vei meu deus não acredito os caras plantaram que que é isso cadê o ciclo dela mano o barulho tava aqui o barulho não tava aqui mano eu tenho certeza que eu tava escutando e a bola a bola da spade sumiu tá ligado sim sim velho meu deus estimulante ativo ali o 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 reflexo muito fraco nossa senhora vem brasil como você faz pra ser tão gostoso vou te explicar amigão 12 horas sem comer beba muita água e coma pouco beleza puta que pariu o ganhou meu deus o robôzinho matou o ultimo joga e joga o cara ta em choque mano ali ai gente ah mano ai é sacanagem ai é sacanagem ah velho ai é sacanagem papo reto o 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